Fala galera, uma Econsoft na área trazendo pra vocês um vídeo novo, um jogo novo, é isso mesmo Vocês pediram pra me trazer J-Lope e eu estou aqui trazendo J-Lope pra vocês Gente, eu quero aprender a jogar junto com vocês, então já para tudo que você está fazendo Já se inscreva, já mete o dedão no like e bora pro vídeo galera Gente, pelo que eu estou vendo, abre o livrinho aqui, não é? E dá um New Game, né galera? Dá um New Game, a Skype Tutorials Start Deixa eu ver aqui, New Game, velho Gente, todo mundo está falando que esse jogo é parecido com o My Summer Car, né? E eu vou estar dando uma olhada aqui, vou estar dando uma jogada nele, eu espero que vocês gostem Olha, parece que ele acordou Deixa eu ver aqui Beleza Acorda, beleza mano Estou acordando Demorou, mano Longe dei Aqui mexe Importante, beleza O véizinho está chamaneu, mano Come just on top of the sides Eu não sei muito inglês, então você já viu, né galera? Deixa eu ver aqui Esse aqui que é o nosso carrinho, velho É esse aqui, é? Ah tio, estou ligado então no movimento É esse troço aqui que nós vamos botar para andar então Ah, eu começo por aonde, dude? Esse é o Laika 601 Deluxe Para mim, Deluxe, ele não tem nada, né? Mas tá Vambora Ignição Ele vai de 0 a 60 22.5 segundos 9 km por litro Estou louco, mano Stream bebe mais do que eu Oh, louco Enguine Roda Que parará Que porurô Jet start Dá um open door Beleza, beleza, beleza Vamos ver o que eu pego primeiro Tá, jóia, mano Deixa eu ver aqui Tem que catar alguma coisa aqui no ferro velho, mano Pelo que eu estou vendo Eita, mano Onde é que eu vou achar essas paradas mesmo? Deixa eu colar aqui Galera Não Eu não vi muito do jogo Eu não estudei muito do jogo Ó, já achei uma porta, mano Se eu já achei uma porta Já tá show, hein Já achou uma porta aqui que encaixa? Beleza Já tá ficando elegante É isso mesmo, mano Daqui a pouco nós botamos uma fixa nele aí Rebaixa tudo Bota uns rodão Vai ser chave Our doors Deixa eu ver Ele tá pedindo pra me abrir o capô, é isso? Não abre o capô assim, doido Deixa eu ver aqui Abre aqui Puxa aqui Ah, beleza Tem de tudo, mano Entendi tudo Abri o capô Gente, não tem nada no capô, meu querido You can save Stock parts na garagem Colete e parará Beleza Vamos ver então, mano Tá na garagem? Se tá na garagem, bora ver então, mano Ah, aqui tá as peças tudo, mano Do carro, é isso? Eu começo pro qual? Parts, colete Beleza Vamos coletar essa aqui Coletar essa aqui Ó, mano Dá pra coletar tudo ao mesmo tempo, velho Que filé doido Pera aí Vamos colocar lá O bom é que não precisa apertar parafuso, né, mano? Não precisa apertar nada Ó, ignição bloco Beleza Beleza Tamo junto Ó, já coloquei um O outro Pera aí, mano O outro eu não catei, velho Pera aí Eu catei Um eu já coloquei Já coloquei Ok, esse, mano Agora o trem tá ficando bom, hein Beleza, doido Regnição E o Vamos botar esse trem pra andar, doido Tô querendo ver esse trem andando já Drop Dois Gini, mano Tô entendendo é tudo que você tá falando Ó, tem que botar um óleo ali, mano Já tem que colocar óleo, velho O bom é que esse carro monta mais rápido, né, galera? O óleo tá aqui, né? Como é que abre essa parada aqui? Eita, mano Como é que abre esse negócio aqui? Não é igual mais samecar que abre, não, doido Tá trancada aqui essa jossa Aqui é os pneus e aqui é o óleo, pelo que eu tô vendo Abre com o que isso aqui, mano? Com o que que abre essa jossa aqui, tio? Uai Não tá abrindo a jossa, não, tio Que B.O., mano Que B.O., o carrinho é bonitinho, mano É bonitinho Tá falando que tem que botar óleo Deixa eu pegar o restante das coisas Quem sabe abre lá a janela depois, né, mano? Vai entender Vamos ver, mano Colocar a bateria Ah, é, mano Dá pra pegar mais coisa, né? Beleza Tô ligado, mano Eu drop e guine Vamos colocar aqui, beleza Já coloquei aqui Vamos pegar o restante das coisas, mano Pegar tudo Que a gente coloca logo de uma vez O motor já tá quase pronto, gente Ó, pra você ver Num vídeo a gente vai montar o motor Isso é muito bacana, mano Eu espero que vocês gostem Eu tô tentando entender um pouco do jogo Não é carburador e tal Beleza Vamos colocar então Beleza Coloco um aqui Ele fala de partes em partes, né, mano? O que que é pra colocar? Deixa eu ver aqui Agora aqui é o filtro, né, mano? Isso é um filtro? O que que é isso aqui, mano? Beleza Já coloquei Very good Pararapororô Quem entrou que saiu Beleza, mano Beleza Você fala pra caralho, tio Meu Deus do céu, mano Beleza O bom é que você tem tutor, né, velho? Ah, agora abriu o galão, mano Vamos botar água Colocar os parados Colocar tudo Pra não ficar sem nada, mano Pra ficar sem nada Não, mano, é 300 Conta uma parada dessa Beleza Vamos Vamos encher aqui Ah, não Tem que encher mais Vamos encher mais o galão Vai até acabar? Aí Acabou Beleza E o drop Não, tio Essa camisa sua é linda, hein, tio Meu Deus do céu Chega, dói o oi Vamos lá Ah Tá, beleza Deixa eu trocar isso aqui Jogar isso aqui fora Tem que abastecer agora a água Isso aqui é o óleo do quê? Isso aqui é a durabilidade Ah, good Eu acho que esse aqui é o O combustível, é isso? Coloca o combustível aqui mesmo É aonde? O óleo tá aqui Beleza 100% carga Show Onde é que abaixa? Ah, abaixa aqui Beleza Abaixa aqui É, mano O jogo é mais ou menos Doido Eu Como é que eu faço Pra abrir o restante Do compartimento Pera aí Tudo o que eu tô vendo Eu tenho que descobrir Essa jossa sozinho Ó Vamos jogar água Durabilidade No óleo Mix Ah, mano Tem que mixar Alguma coisa aqui Pelo que eu tô vendo Tem que E o que que é isso aqui? O misto o óleo Então isso aqui Tem que colar aqui em cima É isso? Tem 10 litros De elegância Como é que eu faço Pra encaixar isso ali? Eita, mano Caiu agora o breguete No mix óleo Onde é que Como é que eu faço Pra misturar isso aqui, tio? Oh, ai, tio Deixa eu ver aqui As configurações do jogo, gente Opção Sensibilidade do mouse Inverte Beleza Não tem falando Sobre Como é que eu faço Pra misturar esse óleo, mano A água também Não encaixa ali Eita, mano Eu arranquei Foi o bichão agora ali Joga água aí Não é água Eu botei o trem Pra cair de novo, mano O F não faz nada O C não faz nada O V não faz nada Deixa eu ver aqui O trem cai tudo aqui Verifique as rodas Beleza Bora verificar as rodas Vamos abrir lá Tem que abrir lá, né? Vai abrir lá pra mim Automática? Abriu automático Beleza Vamos catar o macaco Catar logo duas rodas aqui Não dá pra catar mais não Beleza Vamos subir o macaco ali Deixa eu ver Agacha aqui Colocamos o macaco Como é que roda A manivela A paleta, mano Apertou o shift aqui O jogo até saiu Ah, mano O bom é que a parada Aperta automático Beleza Cada roda tem o seu lugar Então vamos lá Coloquei uma Tem que enroscar, mano Peraí Tem que enroscar Tem que pegar a chave de ferramenta Como é que é isso aqui? Nossa, mano Que joguinho doido, velho Se pegar a paciência Fica bom, mano Tá falando que tem que enroscar, mano Tem que pegar a chave lá A caixa de ferramenta, mano Pegar a caixa de ferramenta Pra enroscar esse negócio Vamos pegar a caixa de ferramenta Aqui não corre Ele não corre Pelo que eu tô vendo Aí, mano Pronto Enroscou, fi Aqui você tá tirando a facção já, tio Tô ligado no movimento aqui já, tá? É aqui agora Não, não é aqui não É do outro lado Deixa eu ver É do outro lado Coloquei aqui Peraí, mano Já enrosquei mais uma, tio É isso mesmo, tio Deixa eu pegar ali A restante das rodas Pegar uma Não tem como pegar duas, mano Eu não sei o que eu tô fazendo Com essa caixa de ferramenta na mão Deixa eu deixar essa caixa de ferramenta ali Doido Que eu vou pegar o restante das rodas É, mano O joguinho parece ser bacana Agora eu tenho que catar o macaco, mano É mesmo Tem que catar o macaco Deixa eu pegar o macaco aqui Que eu preciso do macaco de volta, doido Tem que trabalhar com o macaco Eita, mano Eu toda vez Eu acho que é Que é diferente O bom é que esse trem Puxa e empurra sozinho Puxa sozinho Isso é bom, velho Quando o trem Empurra sozinho Puxa sozinho É da hora Vamos A enrosca Beleza Vamos botar esse carro pronto aqui Rápido, mano O barato é louco Aqui nós é tipo pit stop De Fórmula 1, rapaz Você tá entendendo é nada Beleza Ok, let's roll Beleza Aloha de Spurs Garagem Beleza, beleza, beleza Valeu, tio Deixa eu ver aqui Por que que esse carro Ah, é Porque eu tenho que tirar isso aqui, né, mano Tirar o macaco Vamos deixar Ô, mano Eu bem que podia abrir esse porta-malas, hein Aí, mano Vou deixar o macaco aqui Que o macaco é precisança, né, mano É precisança Vamos deixar aqui também, ó Vamos levar água, né, mano Não sei nem pra onde que eu vou, doido Eu só sei que eu tenho que ir pra algum lugar Tá ligado Ó, já montei o carro, mano Já montei o carro aqui Essa parada do galão aqui Não tem nada Mas será que eu consigo levar ela também? Levo Levo ela também Vou levar esse outro aqui Eu não sei o que aconteceu Que eu não consigo misturar No oil mister, velho Tá sem mistura de óleo, mano Como é que eu faço pra misturar isso aqui, doido Ó, eu vou querer que vocês me falam no comentário Como é que eu faço pra misturar isso aqui Vou ver se o carro tá ligando Vou ver se o carro tá ligando Se o carro estiver ligando Já vai ser bom, mano Ó, o véizinho já até entrou lá pra dentro do carro Deixa eu fechar o bicho aqui Vamos ver se o bicho vai ligar, mano Como é que eu faço pra entrar aqui dentro Não sei como é que eu faço pra entrar aqui dentro, mano Que viagem Não é enter Não é espaço Zero Um, dois, três É, é aqui que eu quero entrar, mano F Não entra Q Z, Y U, IF, G É, mano Até agora eu não consegui entrar num negócio aqui ainda, não Rapaz Não vou conseguir entrar dentro do carro, não, é Deixa eu entrar dentro do carro, tio Uai, gente Não tô conseguindo entrar dentro do carro, não Nem agachado Eu vou bugar o jogo e não vou conseguir entrar no jogo, mano Que viagem Uai Eu aperto ali e não vai, mano Pra dentro Não entra pra dentro Deixa eu ver aqui Um, um, dois É o três É o quatro Não entra dentro do carro, não, mano E não tem nem falando aqui Onde é que vai Onde é que entra Deixa eu ver aqui Reit, colia, sept Beleza, mano Não sei onde é que entra no jogo, velho Que jogo Que jogo viagem, mano Vai, filho Gente, quem joga esse jogo aí Fala pra mim Me explica como é que eu entro dentro desse carro Vou catar ali de água aqui Vamos ver onde é que a gente consegue colocar A água A água A água encheu Beleza Deixa eu deixar esse vidro aqui Porque vai que a gente precisa O que que esse cara tá falando aqui O tio entrou dentro do carro E não tá nem aí pra mim, mano Sai do carro, filho De uma azunha Drop a garrafa Beleza, mano Não mistura de óleo, velho Eu tenho que ir lá Olha esse negócio de mistura de óleo Por que que o óleo Não tá querendo misturar, mano É, gente Não sei o que que eu vou fazer aqui, não Tentei, tentei, tentei Tentei, tentei Deixa eu pegar a garrafa de água aqui Que vai que eu preciso dela, né, mano Ninguém sabe Aí Vamos ver se agora eu consigo ligar esse carro Eu não consigo entrar dentro do carro, gente Ô, louco Aí não Gente, eu quero que vocês me falam Como que eu vou conseguir entrar dentro desse carro, beleza E porque tá osso, velho Não sei como é que eu vou entrar dentro desse carro, não Cabuloso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tô meio assim, gente Então eu quero que vocês me ensinem Vê o que que dá pra gente fazer Pra gente jogar Eu tô querendo botar esse carro pra andar Mas até agora Montei o motor Mas não consegui fazer funcionar, beleza Então, gente Já sabe Já deixa aquele like maroto Não esquece de compartilhar E tamo junto Galera, é nóis Falou